Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o guerizada com a atualização de hoje, eles corrigiram o bug das estrelas secretas, tá? Então agora, você já pode pegar as estrelas secretas das duas primeiras semanas dessa temporada Então se você liberou essa tela de enxergamento aí na primeira semana de desafios por tempo limitado Você já pode pegar a estrela secreta que fica no centro dessas quatro coordenadas D2, D3, E2 e E3, como dá pra ver ali em cima da skin, tá ligado? Então você vai bem no centro dessas quatro coordenadas, exatamente onde eu estou mostrando o vídeo pra vocês Bem perto lá do bairro, que você encontra e já pega a sua estrela secreta, beleza? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e foi útil pra você, deixa o likezão porque não custa nada E vai estar me ajudando demais, e é claro né, lembrando que pra você pegar essa estrela secreta Você precisa ter liberado a primeira tela de enxergamento que você não libera mais Ou seja, se você liberou você pega, se você não liberou você já não pode mais pegar essa estrela secreta, ok? Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!